O meu nome é Rosana, eu em 2016, finalzinho de 2016, eu fui diagnosticada com câncer. Iniciei um tratamento em janeiro de 2017. Em fevereiro, eu estava muito debilitada e precisando dar uma volta, fui dar uma caminhada na praia, me deparando com um trio elétrico e uma multidão, que era o impacto de carnaval da IBA Atitude. Eu parei para assistir aquela multidão louvando, agradecendo a Deus, e fui abordada por vários jovens da igreja. Me pediram para orar comigo e me ofereceram um copo de água. Era tudo o que eu precisava naquele momento, porque eu estava sem esperança, vamos dizer assim. Passado um tempo, umas semanas eles me ligaram, me convidaram para uma célula. Estou nessa célula até hoje e é uma união muito grande, onde ninguém larga a mão de ninguém, onde é cuidado diário um com os outros. Me batizei, foi a melhor coisa que eu fiz na minha vida. Eu digo até hoje que esse impacto de carnaval, as pessoas às vezes rotulam a gente, ah, está lá na rua porque gosta de um carnaval, gosta de brincar. Não é isso. Tem muita gente na rua perdida, precisando de uma palavra, precisando de um resgate. Então o impacto de carnaval da IBA é para isso, é para resgatar. A cada ano, mais e mais vidas são resgatadas para a glória do Senhor. Eu gostaria de deixar um recado aqui, para você que é membro da nossa igreja, para você que é evangélico, de outras denominações, que venham ajudar a gente nesse impacto de carnaval. Nós vamos para lá para resgatar vidas. Então vamos trabalhar, vamos ajudar a nossa igreja, vamos ajudar no impacto de carnaval. Da mesma forma que eu fui resgatada, tem muita gente precisando de ajuda na rua. E que Deus abençoe cada um de vocês que estiver nesse projeto, porque eu tenho fé que eu vou estar lá também. Há três anos atrás eu fui resgatada por alguém e eu quero resgatar mais alguém para a glória de Deus. Então eu deixo aqui esse recado. Obrigada.